Você realmente conhece o carro que está comprando ou vendendo? Evite problemas com carros roubados, partidos, com motores trocados ou adulterações. Consulte a Linces Vistorias, especialista em avaliação de veículos, faldos de motores, vistorias de transferência de procedência com certificação de garantia. Linces Vistorias, tecnologia e segurança para você fazer o melhor negócio. Vai comprar ou vender um carro e não quer sair no prejuízo? Linces Vistorias, seu especialista automotivo. 3279-1610 Quer comprar caminhões? Está fácil, Minas Caminhões. Aqui no Vila Iso, em Governador Valadares, é 0, operadora 333-3278-1500 e tem também o celular aqui embaixo que você pode falar com o Pedro ou com o Eduardo. Ligue para lá e faça um ótimo negócio. E mais uma vez, lembrar do Salão do Automóvel, dia 5, 6 e 7 de junho, no Parque de Exposições. Estarei te esperando. Eu falo aqui da Flex, Flex Car, eu e o Juliano. Tudo bem, Juliano? Tudo jóia, Ken. Vamos lá para as ofertas de hoje, começar com essa picape, a Ranger. Ranger XLT 2001, cabine dupla, top de linha, carro a diesel, carro para fazer preço bom nesse carro hoje, 38.900 reais. 38.900 reais. Super conservada, toda revisada, viu? Ligue para cá agora, o telefone está embaixo. Depois eu tenho um Palio. É um Palio Fire EX 2001, prata, 4 portas, com limpador, desembaçador traseiro, manual, chave, reserva. Ótima procedência, gente. Pode vir conferir o carro. 16.500 reais. 16.500 reais. Aqui eu tenho um Celta Life. Celta Life, zero quilômetro. Ele é 2009, já emplacado, IPVA total pago, viu? Não tem despesa nenhuma com documentação. Carro para 23.500 reais. 23.500 reais. Zero quilômetro, viu? E esperando você ligar para fazer sua conta proposta. Depois eu tenho o quê? Um Corsa? Corsa Wind 98, carro extra também, super conservado. 1.0, carro para 11.900 reais na promoção. 11.900 reais na promoção. E bota a promoção, porque está bom. Super conservado, viu? Aqui eu tenho outro Palio 2001, é isso? É um Palio 2001 Young. Esse carro é de uma única dona. Tem manual, tem chave reserva, carro tirado aqui dentro da concessionária em Valadares. Super conservado, pneus, quatro pneus novos, extra, extra. Pode vir conferir, não tem um retoque o carro, gente. O carro é todo original, 14.900 reais. 14.900, agora é um Fiat Uno? É um Uno 93 ELX prata, duas portas, 1.0. Super conservado também, ótima procedência. Ele é GLK, carro tirado aqui em Valadares. 8.900 reais. E aproveita que tem uma moto BIS aí também para vender. A BIS 2002, essa moto, eu vou vender ela por 2.900 reais. Aqui na Flex Car, o telefone para a informação é a operadora 333-3275-1313. E o celular? E o celular 8818-0313. É isso aí. Obrigado você por enquanto. Obrigado, boa noite para todo mundo. É isso aí. TV Car Negócio para a gente é coisa séria. Próximas ofertas. Vem aí o sexto salão do Automóvel TV Car no Parque de Exposições. São mais de 3 mil veículos esperando por você. Você não pode perder a última chance que tem de comprar um carro com a redução do IPI. É, escuta o que eu estou te falando. Gente, eu falo aqui da Automix. Automix na Avenida JK em Valadares. E esse é o Renato. Tudo bem, Renato? Oi, é. Vamos lá para as ofertas de hoje. Eu tenho primeiro uma picape estrada, é isso? Picape estrada 2006 1.4, cabine estendida, completinha. 29.800. 29.800 reais. Lá fora eu tenho o que? Um Palio 97, quatro portas com ar-condicionado, vida elétrica e trava. 13.900 reais. 13.900 reais. O próximo carro que eu tenho está aqui, é um Gol. Gol 89, CL 1.6, carro para 6.900 reais. 6.900 reais. Outro carro lá fora? Temos um Gol, 92, 1.6 a gasolina, 8.900. 8.900 reais. Agora o que? Um Fiat Uno? Fiat Uno Fire, quatro portas com rodinha de liga e trava elétrica. Carro para 13.900 reais. Gol, a próxima oferta. Gol 98, 1.0, 8 válvulas, carro para 11.900. 11.900 reais, Fiat Palio aqui no meio, Renato. 99, quatro portas com trava elétrica, kit visibilidade, rodinha de liga, 14.800. 14.800, olha o Corsa que eu tenho agora. Corso Indy, 95, 1.0, carro para 10.200 reais. 10.200 reais, tem um Gol prata também, é duas portas. Gol 96, 1.6, motor AP, gasolina, 11.900. 11.900 reais, agora é Fiat Uno, Renato. Fiat Uno, 99, duas portas, 11.900. 11.900 reais, outro Gol. É um Gol 2001, completinho, quatro portas, 19.800. 19.800, agora eu tenho o que, é um Honda Civic? Honda Civic 2007, pouco rodado, carro para 52.000. 52.000 reais, é Paraty aquele carro lá, é isso? Isso, é uma Paraty do ano 2000, 1.6, completinha, 19.800. 19.800, Tempra agora, vamos lá. Tempra 95, 2.08 válvulas, completinho, 11.900. 11.900 reais, Corsa lá na ponta. Corsa Super 98, quatro portas, 13.500. 13.500, e para finalizar, eu tenho o que, uma Blazer? Uma Blazer, ano 98, executiva, completinha, carro para 29.800. Muito bem, ligue para cá agora, aqui na Automix, se fale com o Renato, o telefone é 0, operadora 33. 3275 5055. E o celular que fala com você embaixo do vídeo, mas pode falar. 974-7174, e meu site é www.automixgv.com.br. Ok Renato, obrigado a você, bons negócios, tá bom? Obrigado. TV Car, negócio para a gente é coisa séria, próximas ofertas. Se a picape deu defeito, ou o seu caminhão, você já sabe, eu já dei o recado para você, né? Hum, fica se aventurando por aí, não. Procure quem tem do assunto, é Turbo Kit, é em Valadares. 0, operadora 33, 3279 2300, ligue e peça o orçamento da equipe mais bem treinada, é verdade. Gente, o Sexto Salão do Automóvel vem chegando semana que vem, eu nunca vou falar desse assunto, não. Vocês já estão convidados, vocês são meus convidados de honra. É, ó, eu estarei lá esperando vocês, tá bom? Eu falo aqui da Web Multimarcas, eu e o Antônio Carlos, tudo bom Antônio Carlos? Tudo bem, Kenji, boa noite, boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos à nossa loja. Vamos descascar essa pucaia, meu, vamos lá? Ó, aqui agora. Então vamos lá, o primeiro carro que eu tenho lá na porta é o quê? Você tem uma Paraty 9696 CL 1.8, completassa, um carro, Kenji, hoje eu tenho oferta nela, tá? Ela tá ali, tá sem roda, mas a roda mandamos pintar, roda de liga leve, completassa, por apenas R$ 12.500. R$ 12.500, só que eu tenho um Fiat Uno? Fiat Uno EP 9696, completassa também, é um carro que hoje eu tenho um preço nele, R$ 12.300, vai embora. R$ 12.300, vai embora, eu tenho que ter uma Palikand agora. Uma Palikand 1.6, Stille, completassa também, carro 99, R$ 2.000. Um carro hoje para apenas R$ 15.500. R$ 15.500, posiciona pra mim agora, eu tenho o quê? Um Siena? Esse Siena LX 2001, 2002, carro também completassa, de procedência. Hoje eu faço nele R$ 20.900. R$ 20.900. E aceita a sua churumela ainda, hein? Muito bem, depois eu tenho o quê? Um Gol Verde? Esse Gol, esse Golzinho 16 óbvula, completasso, 99, R$ 2.000. O carro eu tenho promoção nele hoje, R$ 14.300, vai embora. R$ 14.300, mas você tem que ligar e falar que viu o preço aqui no programa TVK. Muito bem, muito bem, muito bem, vamos lá. O próximo carro agora é o quê? É um Palio? É um Palio EDX, esse também, com virutrava, alarme, o alarme na chave, carro prata, quatro portas também, oferta pra hoje. R$ 13.500. R$ 13.500, Tempra? Esse Tempra 9595, esse é luxo, show de bola. O carro tá começando a negociação com ele, com o pessoal lá, de Coronel Fabriciano. Um abraço pra todo mundo de Fabriciano. Olha aí. Esse carro por apenas R$ 8.500, Kennedy. R$ 8.500, aqui eu tenho um Escort. Esse Escort 9191, também, ele é a gasolina, 1.6, é o hobby, por apenas R$ 5.500. Olha lá, vamos lá, é o quê? É Gol, é? Ó, tem um Golzinho também, um Golzinho 89, 89, esse 1.6, a Alco. Por apenas R$ 4.000. R$ 4.000. 4 mil, desculpa, quem? R$ 4.500. R$ 4.500. Ó, Antônio Carlos, eu fico bonito desse carro aqui, Antônio Carlos. Deixa eu ver, deixa eu ver. Rapaz, tem muito tempo que eu não vejo um negocinho desse, viu? Quanto tempo você não vê um desse, hein, Kennedy? E bonito desse jeito, fala pra mim. Bonito desse jeito, vai. Falando com você que o carro tá show de bola? Que espetáculo, que espetáculo. Esse aqui, Chevettin 7575, carrinho muito novinho por dentro. O antigo dono dele, muito chato o homem. Gostado de um carro, ajeitado. Quem quiser, vem pra cá, faz a proposta, que não vou nem falar preço, Kennedy. Vem pra cá e faz a proposta. Tire essa foto. Bonito, hein? Fiquei bonito aqui, viu, cara? Sabia que eu fiz. Relembra os velhos tempos, né, Kennedy? Eu aprendi a dirigir num carro desse, cara. Eu tô falando com você, ué. Primeiro arrancado, enfiei no muro. É o primeiro mal. Isso aqui você lembra os velhos tempos. Quem gosta, quem é saudosista, quem gosta de um carrinho bacana, tá aqui. Pode vir cá, vem cá, prova. E esse golzinho aí, vai lá. Esse golzinho, 9393, 1.8 a álcool. Esse carro, somente hoje, 7 mil reais, eu faço ele, vai embora. Muito bem, esses e outros carros, você encontra com certeza aqui com o Antônio Carlos, na web multimarcas. O telefone é 0, operadora 33... 3278-612... E o celular? 9907-9506. Ou se não, entra no meu e-mail, manda um e-mail pra gente, manda a sua proposta. Tá aí embaixo aí. Tá aí embaixo, que é só mandar, que nós estamos aqui à disposição de vocês. Obrigado, Antônio Carlos, bom negócio, tá bom? Eu agradeço. TVK, negócio pra gente é coisa séria, próximas ofertas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.